Do ProSpace de Português, vamos ver as questões de 6 a 11. Na questão número 6, o que é que nunca volta, embora nunca tenha ido? Vamos ver as alternativas. A. Natal. B. O vento. C. O passado. D. Cravo. Letra E. O tempo. Quer dizer, o que nunca volta, embora nunca tenha ido, né? A. Natal. B. O vento. C. O passado. D. Cravo. Letra E. Tempo. Questão número 7. Capital brasileiro mais falado no mês de dezembro. Na questão número 7. Letra A. Natal. B. O vento. C. Passado. D. Cravo. Letra E. Tempo. Anote aí no seu caderno, depois coloque a resposta nos comentários. Questão número 8. O que é? O ferreiro faz, o cavalo usa no jardim, é flor, na comida é tempero, mas no rosto é marca. Letra A. Natal. B. O vento. C. O passado. D. Cravo. Letra E. Tempo. Portanto, marque no seu gabarito, o A, o B, o C, o D, o E. Questão número 9. O que pode passar diante do sol sem fazer sombra? A. Natal. B. Vento. C. Passado. D. Cravo. Letra E. Tempo. Marque a letrinha. Questão 10. O que é que quando se perde jamais se consegue encontrar de novo? Na questão 10. A. Natal. B. Vento. C. Passado. D. Cravo. É Tempo. Responda no gabarito, nos comentários. Na questão número 11, já vamos avançar para a outra parte do simulado. Questão número 11. O que é preciso para apagar uma vela? Né? O que é preciso para apagar uma vela? Letra A. Barbeiro. B. Coqueiro. C. Esteja acesa. D. O fim. Letra E. O papagaio. Portanto, responda aí no gabarito, colocando as letrinhas e colocando seu nome. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.